Olá amigos, aqui vos fala Justino Severino para mais uma gravação para vos prevencer o coração. E hoje de manhã, quando estava a deitar comida aos meus animais, lembrei-me de fazer uma música porque estava a olhar para o mundo e para a Atreja e disse que coisa tão linda que só nós podemos estragar, nós os homens e as mulheres e essas coisas todas. E queria dedicar esta música especial a todos os animais e a todas as plantas que vivem neste mundo. Vamos lá então, uma música muito linda que começa assim... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Achados e perdidos na nossa vontade Tempos iludidos matam a verdade E agora lembro ao tempo que foi fugaz E acaba o momento que o sonho faz Para o mundo tan belo ver A CIDADE NO BRASIL Nãoisa embroidery Temposissionais E a natureza com a verdade E oопunkino Punto Eu sou tão belo, oh, é no realign, e a natureza condena, you want me to try. Perdidos e achados, na nossa verdade, tempos difíceis, matam a idade. E agora lembro ao tempo, que tudo foi atroz, agarro o sentimento, com a tua voz. O mundo tão belo é de um herói, e a natureza condena, o que o homem constrói. O mundo tão belo é de um herói, e a natureza condena, o que o homem constrói. Obrigado amigos pela vossa atenção, e gosto muito de vocês, e em breve teremos novamente Justino Sobrino, aqui diretamente do Estúdio 2, do Sibéria Estúdios Internacionais. Adiós! Tchau!